Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado! Boa noite família Sérvios da Sua Graça! Hoje estamos aqui agora reunidos para fazer o 16º dia da Quaresma de Sami Arcanjo. Vamos colocar colocando as nossas intenções na mão de Deus para que Ele nos guie sempre para o caminho certo. Vamos começar agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Oração Inicial São Miguel Arcanjo, defende-nos do combate. Seja o nosso refúgio contra as maldades exiladas do demônio. O ordem de Deus, instantaneamente pedimos, e vós, Príncipe da Milícia Celeste, pela virtude divina, precipitá-lo em fé na Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para a perdição das almas. Que assim seja. Amém! O sacratíssimo coração de Jesus, tente piedade de nós. O sacratíssimo coração de Jesus, tente piedade de nós. O sacratíssimo coração de Jesus, tente piedade de nós. Ladainha de São Miguel Arcanjo Senhor, tente piedade de nós. Jesus Cristo, tente piedade de nós. Senhor, tente piedade de nós. Jesus Cristo, ouve-nos. Jesus Cristo, atende-nos. Pai Celeste, que sois Deus, tente piedade de nós. Filho, redem todo mundo, que sois Deus, tente piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tente piedade de nós. Tríndade Santa, que sois o único Deus, tente piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós São Miguel, rogai por nós São Miguel, cheio da graça de Deus, rogai por nós São Miguel, adorador do Verbo Divino, rogai por nós São Miguel, coroado de honra e de glória, rogai por nós São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós São Miguel, porta e estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós São Miguel, guardião do Paraíso, rogai por nós São Miguel, guia e consolador do povo israelita, rogai por nós São Miguel, esplendor e fortaleza da Igreja Meditante, rogai por nós São Miguel, honra e alegria da Igreja Triunfante, rogai por nós São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós São Miguel, baluarte dos cristãos, rogai por nós São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida, rogai por nós São Miguel, socorro muito certo, rogai por nós São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós São Miguel, arauto da sentença eterna, rogai por nós São Miguel, consolador das almas que estão no purgatório, rogai por nós São Miguel, a quem o Senhor incumbiu de receber as almas que estão no purgatório, rogai por nós São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós São Miguel, nosso advogado, rogai por nós Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo Eduai-nos, Senhor Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo Ouvi-nos, Senhor Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo Tente piedade de nós, Senhor Rogai por nós, ó glorioso São Miguel Príncipe da Igreja de Cristo Para que sejamos dignos de suas promessas Amém Oração Senhor Jesus, santificai-nos por uma bênção sempre nova E concedem-nos, pela intercessão de São Miguel Essa sabedoria que nos ensina a juntar riquezas do céu E a trocar os bens do tempo presente pelos da eternidade Gosto que viveis em reinados em todos os séculos dos séculos Amém Vamos chazar agora a consagração de São Miguel Arcanjo Reza comigo Ó Príncipe Inomidíssimo dos Anjos Valoroso Guerreiro do Altíssimo Zeloso Defensor da Glória do Senhor Terror dos Espíritos Rebeldes Amor e Delícia de todos os Anjos Justos Melde Leitíssimo Arcanjo São Miguel Desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos A vós hoje me consagro Me dou-me e ofereço E ponho-me a mim próprio, a minha família E tudo que me pertence debaixo da vossa poderosíssima proteção É pequena oferta do meu serviço Sendo como sou um miserável pecador Mas vós engrandecereis o afeto do meu coração Recordai-vos que de hoje em diante estou debaixo do vosso assistente E deveis assistir-me em toda a minha vida E obter o perdão dos meus muitos e graves pecados A graça de amar a Deus de todo o coração Ao meu querido Salvador Jesus Cristo E minha Mãe Maria Santíssima Obtende-me aqueles auxílios que me são necessários Para obter a coroa da Eterna Glória Vinde, ó Príncipe Gloriosíssimo Assisti-me na última luta E com vosso grato e potente lançai para longe Precipitando nos abismos do inferno Aquele anjo quebrador de promessas de soberbo Que um dia prostraste de um combate do céu Sam e o Arcanjo, defendei-nos de combate Para que não pereçamos no supremo juízo Amém Agora vamos rezar o exorcismo de Sam e o Arcanjo Reza comigo Príncipe, Guardião e Guerreiro Defendei-me e protegei-me com a vossa espada Não permita que nenhuma ametija Protegei-me contra assaltos, roubos, acidentes E contra quaisquer atos de violência Livrei-me de pessoas negativas E espalhe-me vosso manto e vosso escudo de proteção E meu lar, minha família, familiares e amigos Guardar meu trabalho, meus negócios e meus bens Trazer a paz e a harmonia Ó Príncipe Celeste, pelo divino poder Afasta de mim tudo o que não me faz bem São Miguel em cima, São Miguel embaixo São Miguel à esquerda, São Miguel à direita São Miguel à frente, São Miguel atrás São Miguel, São Miguel, São Miguel Aonde quer que eu vá, eu sou o seu amor Que me protege aqui e agora São Miguel, rogai por nós Amém Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Assim terminamos o nosso 16º dia da quaresma de São Miguel Arcanjo Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Amém